Pra quem não sabe como eu e o FKS nos conhecemos, o FKS entrou em contato comigo já faz uns dois anos ou mais, eu acho. Por aí. E me fazendo uma proposta... Uma proposta recusável. É, e não foi nada indecente a proposta. Que foi... Conta aí, como que você teve essa ideia de me chamar... Cara, o negócio é o seguinte, eu sempre fui um consumidor nato, né? Do FKS, etc, né, mano? E aí, o que acontece? Eu peguei um patrocínio, que é um site chamado CS Gonete, onde meus parceiros, que eu conheço do YouTube, já tinham uma parceria vitalícia. E nesse tempo, eu fechava a parceria pra poder retirar um retorno financeiro do meu canal. Porém, era, por exemplo, lá, vinha o site X, me patrocinava e tchau. E vinha o Y e tchau. E eu queria um que ficasse um mensal, pra poder sempre ir fazendo pra eles e poder ter um retorno maior. E aí, esses caras vieram, me ofereceram um valor lá pra fazer um vídeo apenas. Eu fui, peguei uma faca minha, que é uma faca do joguinho lá, que varia uns 400 reais, fiz um sorteio. Falei, não, quem usar aí, ó, tal, vou sortear uma faca. Aí, beleza. Eles gostaram, falaram, vamos fazer mais cinco vídeos que é pra testar. Falei, esses caras vão me testar, agora eu vou testar eles. Falei, mano, e se eu boto a M e a Dred, que é as duas que mais apareciam, né, nos anúncios do X lá. E aí, eu pensei assim, mano, nossa, se eu botasse ali, ia quebrar o YouTube. E eu pensei assim, mano, vou tentar entrar em contato, não custa nada. Eu não tinha, na real, expectativa que vocês fossem nem ler a mensagem pra falar a real. Só que eu não lembro, acho que foi pelo e-mail da Dred Hot que eu entrei em contato com ela. Com ela, eu consegui pegar o seu contato, eu acho. Com você, eu peguei o do Kid. Primeiro você me mandou um e-mail. É, primeiro você me mandou um e-mail. Então foi no e-mail, então. Então foi no e-mail, na real. E aí, eu te passei meu WhatsApp, eu achei que você... Pra dar a dica pra galera, a abordagem dele foi bem profissional. É. E ele perguntou quanto ficaria... Não, você me ofereceu, acho, um valor. Não me lembro se você perguntou quanto você já me ofereceu. Posso falar o valor? Pode, pode falar. Eu mandei um e-mail pra M, falando formalmente, né, como se fosse uma proposta de trabalho. Falando a pessoa seriamente, né? Porque, garanto, por exemplo, o nosso e-mail, que querendo ou não é público, sempre chega uma pessoa lá que não fala nada com nada, manda qualquer coisa só pra querer atenção. Normalmente não vai ser respondido, né, mano? Eu pensei, se eu vim aqui falando qualquer coisa, ela não vai nem dar moral. Eu pensei, vou escrever formal e ofereci pra M mil reais em troca de um vídeo de 10 segundos, onde ela só ia falar, Oi, eu sou a Amy White e o cupom da FKS dá 25% de bônus no CS Gornet. Usa lá, vai. E aí, mano, deu certo. Exatamente. Então, ele fez duas coisas muito certas. Primeiro, que ele escreveu formalmente. Segundo, que ele ofereceu uma boa quantia. Porque depois que eu apareci no seu canal, o que choveu de gente querendo fazer a mesma coisa, só que quando falava o valor, eles caíram fora. E até hoje aparece gente perguntando, né, Ai, quanto que você cobra pra fazer um vídeo igual você fez lá pro FKS? Tipo assim, eu não sei se a galera imaginou que eu fiz de graça o negócio. Você chegou a fazer mais algum, não? Ou o pessoal não quis pagar? Não, acabei não... E na verdade, eu... Depois daquilo também começou a chegar muito, muito e-mail. E eu confesso que faz um tempo que eu não respondo os meus e-mails. Entendi. Que eu não dou lá uma olhada, assim, legal, sabe? Entendi. Mas eu não... Não, ninguém mais quis investir mesmo, assim. Ou seja, eles querem ali a mesma coisa, mas eles não querem bancar investimento. O real que é o seguinte, ó, eu tenho investimento lá na minha loja, construção, negócio do negócio lá, mas esse milão, eu acho que pro resto da minha vida vai ser o mil reais mais bem investido que eu já fiz até hoje. Viu, né, gente? Porque, tipo, a galera achou fantástico, assim, a sua ideia foi muito... Nem mais. Porque você foi o primeiro que teve essa ideia, né, de pegar a propaganda que a galera tá acostumada a ver lá no X-Videos e passar pro YouTube. Então, já deixo como um insight também pro pessoal aí que tem interesse em crescer no YouTube, pelo menos comigo, foi assim que aconteceu. Não tô falando que é a fórmula que funciona, mas pra mim foi isso. Tudo que eu fiz de novo, mesmo, realmente, foi o que me impulsionou e me deu mais hype e mais público me acompanhando. Começando lá pelos vídeos que eu fazia, eu jogando meu irmãozinho menor falando ou a menininha falando, eu jogava bem pra caralho o jogo, as menininha falando no microfone, a galera achava que era uma menininha de seis anos, batendo e tal, deu muita visualização, impulsionou bolas. Isso aí também, impulsionou bolas. Uns vídeos que eu fiz lá ainda, jogar CS na zona, no cemitério, em tudo quanto é lugar, impulsionou bolas. Aí por isso que eu falei... Você jogou CS na zona, né? Joguei CS na zona, mano, não cheguei na zona nada, aí eu comecei... E aí